Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! 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 Se inscreva. 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 Boa noite a todos os visitantes É com imenso prazer que a Marcial Nova Ligeração Agradece a honra de ter vocês em nossa cidade Obrigado a todos Muito obrigado A Marcial Nova Ligeração Foi uma banda que há 6 anos atrás Tivemos a loucura insana De participar de um grupo O mais pesado da Bahia Mas em momento algum A gente baixou a cabeça Em momento algum A gente deixou de lutar Em momento algum a gente deixou de pedir a Deus Sem ele lá nós somos Gostaria de agradecer Ao meu prefeito Marcelo E a minha secretária de educação Meu amor Sem você nada sou Obrigado 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 porque me dava honra Ir no ensaio E atender a gente lá E que vinha assistir meu concurso Chegou cedo pra que a gente tava aqui Como eu sou Secretária Por mais cidades Com prefeito igual o nosso de Mata Por mais cidades Com secretários igual os que nós temos em Mata Agradecer a Secretaria de Cultura Secretaria de Educação Toda a Secretaria Da Prefeitura Bom Sem mais Público presente Domingo que vem Se encontra lá em Camarçari Obrigado O que? Discover Saúde Amém Val Como você sabe Aplausos 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 Música